E estamos bloqueados com os testes de bullying que presenciamos atualmente, desde as pessoas mais novas até as pessoas mais velhas. Por isso nós desenvolvemos um projeto que chamamos de Bullinômetro. Nós deixaríamos um computador ou um tablet, que se fosse de preferência no colégio, na programação do scratch que nós desenvolvemos. Os alunos poderiam votar livremente qual tipo de bullying eles mais sofrem ou até mesmo registrar na hora que sofrerem. Após um determinado perigo, usando uma rede social, veremos qual tipo de bullying teve mais registro. Então nós fazemos uma ação de conscientização para evitar todos os tipos de bullying, porém dando mais atenção para os mais votados. E a propósito, caso o bullying sofrido não esteja entre as nossas opções, há também o botão de voto Outros, onde o aluno pode escrever qual foi o bullying que sofreu. Este é o nosso projeto, o impacto que nós queremos gerar.